Luto, um dos nomes mais importantes e respeitados da imprensa esportiva de Minas Gerais, Flávio Geraldo Anselmo morreu nesta quarta-feira aos 77 anos. O caratinguense fez história, uma trajetória marcada por passagens pelo jornal O Tempo como colunista, além de esporte TV, Record e TV Bandeirantes, por mais de 50 anos atuante. Há sete anos, quando a cidade comemorava 166 anos, ele deixou a sua homenagem à caratinga, que tanto lhe encantou. Encantou a minha geração e as outras que me antecederam. Ou que, posteriormente, escreveu esta bela página atual de cultura e de educação. Suas feminezes invisíveis conseguem despejar sobre toda a região aquela poluição que não destrói. Mas que esquenta a alma, o espírito, cheios de vontade de aprender e de viver. Por isso, eu amo o caratinga. Segundo familiares, Flávio sofreu um AVC há alguns anos e estava afastado da mídia. Ele estava internado há 20 dias com problema respiratório e cardíaco. A situação clínica se agravou na madrugada de terça para quarta. Ele não resistiu e veio a óbito. O corpo do jornalista será cremado e trazido para a caratinga, onde será realizado um velório simbólico. O dia e o horário ainda não foram informados. Aos 77 anos, Flávio deixa três filhos e sete netos. Pelas redes sociais, uma das filhas, Juliana Anselmo, se despediu. Luto. Gratidão, papai. Nosso guerreiro, Flávio Anselmo, de peito aberto, descansa em paz. Te amo infinito. A morte do lendário jornalista também gerou comentários pela internet. A Federação Mineira de Futebol emitiu uma nota de pesar e destacou que, abre aspas, lamenta profundamente o falecimento de Flávio Anselmo, jornalista com passagens por vários veículos de comunicação de Minas Gerais, fecha aspas. A Federação Mineira desejou força à família. A Associação de Cronistas Esportivos de Minas Gerais falou a respeito por meio do seu presidente, Luiz Carlos Gomes, e ressaltou uma grande figura humana, chegou a ser presidente da associação, era conselheiro nato. Foi um grande chefe, um grande comentarista esportivo, escritor, figura humana extraordinária. O presidente lamentou profundamente e ainda ressaltou, ele vai deixar um legado como profissional e também como uma grande figura humana que foi. Na partida de quarta-feira, entre Atlético Mineiro e Fluminense, o Galo fez um pedido à arbitragem para fazer o registro ao jornalista em homenagem. O colunista esportivo do Supercanal, Rogério Silva, também lamentou a perda e deu o seu adeus ao mestre Flávio, destacando, abre aspas, um dos mais respeitados, conceituados a sair de Caratinga, sua terra natal, para brilhar na crônica esportiva da capital mineira, nos grandes veículos e, consequentemente, em todo o Brasil, fecha aspas. Alô, amigos da bola, um abraço para vocês.